Menino com febre Se daquela vez aqueceu Então desta vez vai queimar É nóis Os dois Mãe, que dança é essa que todo mundo quer dar? Que dança é essa que todo mundo quer dar? Sim, da bachata reta Da bachata apanha Da bachata reta Da bachata apanha Da bachata reta Da bachata apanha Da bachata reta É nóis Os dois Assim tá bom Assim tá bom Era tudo drug, nos conhecemos no Facebook Na banda não há confiança Meu boda quer me gostar Ô moça fica calma Tás a te meter compadre Vou te levar na minha capela Ela meteu o nome do pai Não lhe disse fica calma Ela vai meter dentro da família Da mãe Da filha Porque meus santos estão lá Quem sabe também é tua xará Assim que diz chegamos lá Ela só queria rezar Ela só queria apanhar Ela só queria rezar M.D. M.A.L.E. Mãe, que dança é essa que todo mundo quer dar? Sim Da bachata rezar Da bachata apanha Da bachata rezar Da bachata apanha Da bachata rezar Da bachata apanha Da bachata apanha Da bachata rezar Da bachata apanha Da bachata rezar Cada dia que eu te meto nas trampas É que vai me chamar de prof Pura saia é um nome novo Que já colou na boca do povo Digo teoria e mostro na prática Sou mestrinha com muita tática Conduro é como uma mecânica Exige muita dinâmica Se for de rima tenho agência E nunca vou entrar em falência No quanto a nossa é só potência Um ponto de referência Todos me chamam sua excelência Ponto vírgula e reticência Dito topo faz uma baralha Agora soube a fazer mixagem É isso aí Mas que tá sem essa Que todo mundo quer dar Que tá sem essa Que todo mundo quer dar Sim, tá baixando a reza Tá baixando a panhã É nós, os dois Papoite e Anaxi Papoite e Pretinho Você é Dilson O puto xadraque É medida do talento Pelo habilidoso Néloji Sa fã no vento O razmi Os qualista ruta Ta baixando a Reza Está baixando a reza É nós, os dois